A polícia teve acesso a novas imagens do condomínio onde o dentista Lucas Maia de Oliveira morava. Essas imagens ainda não foram divulgadas, mas mostram o suspeito caminhando com objetos roubados da vítima. Essas foram divulgadas, tá? Através das análises, a polícia identificou o suspeito de envolvimento na morte do dentista que foi encontrado amarrado na cama no prédio em que ele morava, na Cardeal da Silva, aqui em Salvador. Duas missas foram realizadas em memória de Lucas, uma na Igreja Matriz, em Santo Antônio de Jesus, a terra dele, e a outra aqui em Salvador, na Igreja da Boa Viagem. O pai da vítima, Lourenço Sampaio, prestou um novo depoimento, tá? E a polícia, a polícia, né? E a família busca resposta sobre o crime. E ainda de acordo com a polícia, o resultado do laudo deve sair em 30 dias. Muita força para esse pai, muita força para a família, para os amigos de Lucas Maia, vítima da violência, já tinha sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela, tinha parado de receber pessoas no apartamento, voltou a receber, infelizmente, acabou dessa maneira e que a polícia pegue, pegue o suspeito, né? O assassino, que pegue ele, pronto. E se você tiver informação, eu gosto de falar, diz que denuncia 181-190. Porque se não pegar esse cara aí, se é que de fato foi ele, né? Mas a suspeita é ele mesmo. Vai voltar a cometer crime. É aquela história, ela não deu nada pra mim. Se já não matou outras pessoas, hein? Se já não matou outras pessoas.